Eu e o João concluzemos três sambas que falam sobre o artista. O primeiro samba chama-se súplica e é uma invocação do poeta à música. É o poeta suplicando música ao criador. O segundo samba chama-se poder da criação. E é exatamente falando sobre o momento da criação do poeta. E o terceiro samba é um samba inédito que a gente vai cantar também. Que tá saindo do forno. Chama-se missão. E é a missão do cantor em levar o samba ao povo. Vamos lá? Lá, 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 lá. O corpo, a morte leva, a voz some na brisa. A dor sobe pras trevas O nome a obra imortaliza A morte pence o espírito A brisa traz a música E na vida é sempre a luz mais forte Que ilumina a gente além da morte Vem a mim, ó música Vem no ar Ouve de onde estás a minha suplicar Que eu pensei talvez não seja a única Vem a mim, ó música Vem cercar do povo as lágrimas Que todos já sofrem demais Que ajudam o mundo a viver em paz E todos já sofrem demais Que ajudam o mundo a viver em paz Vem no ar Não, ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação Não, não precisa se estar infeliz Nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Não, ela é uma luz que chega de repente A rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É, faz pensar Existe uma força maior que nos guia Que está no ar Vem no meio da noite ou no claro do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar E agora a terceira Que é a missão do cantor Essa está novinha saindo do forno Quando eu canto é para aliviar Meu pranto e o pranto que quem já tanto sofreu Quando eu estou sentindo a luz De um santo espelhando A fé de Deus Canto para aliviar o dia Canto para amenizar a noite Canto para denunciar o açoite Canto também contra a giraria Canto porque numa melodia Tá sendo no coração do povo A esperança de um mundo novo É a luta para se viver em paz Do poder da criação Sou continuação E quero agradecer Foi ouvir da minha sôpica Mensageiro sou da música O meu canto é uma missão Tem força de oração E eu cumpro o meu dever Aos que me vêm a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Aos que me vêm a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Mas quando Quando eu canto A morte me percorre E eu solto um canto da garganta E a cigarra quando canto E a cigarra quando canto A morte me percorre E a madeira quando morre canta Quando eu canto A morte me percorre E eu solto um canto da garganta E a cigarra quando canto E a madeira quando morre canta Ah A morte me percorre A morte me percorre E a permitir A morte me percorre E a themselves